Fala galera do São Paulo News, Gregory Claro que tá falando, começando mais um Jornal SPFC dessa quinta-feira, a Triculur, pra falar aí de um possível novo patrocinador do São Paulo Futebol Clube pra final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle. Antes de mais nada, já deixa o seu like, somos mais de 34 mil inscritos no YouTube, o que é muito bom, ver o canal crescendo a todo instante e em breve vamos ter mais novidades aí pra vocês e mais pra frente, daqui os próximos dias, vou estar anunciando quem é o nosso próximo convidado do SPFC Cast. É meu garoto, mas vamos ao que interessa, vamos de notícia. Seguinte, a Roku, que é aquele patrocinador que tava aqui na manga de São Paulo, tá de saída, tá? Já tá deixando aí o São Paulo Futebol Clube, né? Um contratinho que tinha lá de um ano, eles não tão renovando. O São Paulo tá negociando com quem? Principalmente, principalmente, pra final da Sul-Americana. O São Paulo tá negociando com a LG, né? A LG, que é um parceira, sempre foi parceiro do São Paulo Futebol Clube. Ah, no ano passado, patrocinou o São Paulo na final do Campeonato Paulista e deu uma sorte lascada, vamos ser bem sinceros, assim como nos títulos de brasileiro ali, 2006, 7, 8. Então, é uma empresa que dá uma sorte pro São Paulo Futebol Clube. E eu acho que é por isso que os dois tão negociando. Porque pra LG, é interessantíssimo, tá no momento de auge do São Paulo, que é uma final, né? De qualquer clube, é uma final com transmissão de TV aberta, fechada e aí por diante. E pro São Paulo, negociação de um valor, né? Se eu não me engano, na final do Paulista, o São Paulo conseguiu rentabilizar em torno de um milhão de reais, né? Uma partida, ou foram duas partidas aí, com a LG estampada no São Paulo, aqui na camiseta, né? Essa negociação deve ser um pouco menos, até porque é mais uma parte na homoplata, né? Então, é um logo um pouco menor. Então, LG negociando com o São Paulo Futebol Clube. Alguns pontos que fortalecem. Júlio Cazares sempre teve um bom relacionamento com a LG, né? Como presidente. E o Tony, que é o gerentaço de marketing do São Paulo Futebol Clube, trabalhou na LG e veio da LG, né? Então, o Júlio Cazares contratou o Tony, que era um dos diretores de marketing da LG. Então, vamos aguardar aí, nos próximos dias, né? Como é que vai ser o desfecho aí dessa negociação entre São Paulo e LG para ver se, efetivamente, a gente tem um novo patrocinador na camisa de São Paulo. E aí, é o São Paulo negociar o novo patrocinador já para o final da temporada e para a temporada 2023. É, bicho! Vamos ver como é que vai ser aí o São Paulo, que vai com tudo para cima do Deportivo Del Valle. Ainda não saíram informações de quantos ingressos já foram vendidos. Ainda tem ingresso disponibilizado lá. Quem quiser, entra no site da Comebol. Eu mesmo postei um vídeo falando também o passo a passo de como você pode adquirir aí um ingresso para assistir essa final, né? Extremamente importante. A gente sabe dos custos de transporte, dos custos de hospedagem, dos custos até na própria cidade de transferir e por aí vai. Já é uma viagem que está girando em torno de 7, 8 mil reais. Não é barato, né? Mas a gente vai torcer aí para o São Paulo ir com tudo para essa final. Antes disso, claro, Ceará fora de casa nesse final de semana e tem também o Havaí inicialmente para o dia 27, agora de setembro. 27 é numa terça-feira. Lembrando que o São Paulo já joga dia 1º de outubro, né? Então, assim, o São Paulo está tentando mudar essa data para o dia 25, que cairia num domingo. E aí o São Paulo teria dois dias a mais de preparação, de viagem, de descanso e aí por diante, tá? Então o São Paulo até lançou uma arte hoje nas redes sociais, nem colocou a data e o horário do jogo do Havaí, porque o São Paulo está em negociação com a CBF para tentar mudar essa data. Então vamos torcer aí também. Cara, não tem problema nenhum em jogar o jogo do dia 27 para o domingo, para o dia 25, né? Totalmente tem um calendário para isso. Eu não sei nem por que vai jogar no dia 27. Mas é isso, rapaziada. Já dá o seu likezão aí se você gostou de uma possibilidade da LG, seu patrocinador do São Paulo Futebol Clube nessa final. e coloca no comentário, será que a LG dá sorte para o São Paulo ou é só uma superstição? É, meu garoto, dá o seu likezão, já segue o canal para você ter informações aqui do Tricolor e vamos com tudo, mais novidades eu vou trazer aqui para vocês. Vamos ficando por aqui, Morrinho. Tamo junto, valeu! Tchau. Tchau.